Fala galera, vamos para mais uma partidinha aqui de Mother's Pursure Perseguição Assassina, vamos jogar aqui com a Assassina, o nome dela é Assassina, não sei porquê, é uma geisha com uma geisha Vou botar outras habilidades aqui para vocês verem, vocês verem, vocês verem isso, foi bravo hein, vocês verem isso Botei aquelas duas habilidades ali, a primeira habilidade que é uma máscara preta, é para mudar de forma, e a outra habilidade é para sacanear os caras que eu matar Peguei uma arminha aqui já, bora lá, bora ver se eu fico em melhor posicionamento, na partida passada eu fiquei em quinto, não é isso? Este jogo está em Open Beta Ou estava, depende de quando eu postar o vídeo, a Assassina está perto de mim Já vai me matar já? Não, não Me livrei aqui de alguma forma Toma garoa, achei Para de apontar para mim Você vai matá-los no primeiro lugar, mas bem feito Dei-lhe um pancadão A barrinha verde ali vai enchendo conforme você se aproxima da sua vítima, né? Como falei na partida passada Essas áreas trasejadas, serve para você pedir que é NPC Outra Toma garoa Deu mole, ó, mudei de forma, para disfarçar Olha lá, apertei o app para ficar sacaneando ela Foi o primeiro, foi o primeiro Eu aplaudo que tem dois assassinos atrás de você Que isso? Oh, não se preocupe Agora, isso não é muito inteligente, não é? O clássico virou a esquina e já me achou Estou em primeiro ainda Não sabia disso não Que fica dois assassinos atrás de você ao mesmo tempo Será que fica mais? Bora lá Tá em cima Isso aqui que eu estou fazendo aqui embaixo Same floor, é o mesmo andar Tá enchendo a barra, o assassino está aqui Me livrar do assassino, que o assassino está aqui perto Troquei de forma Não era isso? 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 Eu não sei Deu uma porrada no carinha ali, ó Ó, passou correndo ali Deve ser aquele ali que passou correndo que é o meu Ó, tá below, below embaixo Tá próximo Sim... Tá na minha esco... Aí, falei? Tava na minhas costas, cara Era aquela ali Eu pensei que era esse aqui E o assassino está perto Não! Morreu Deve ser aquele assassino Que exagero Que exagero é esse? Olha lá, fui cair pra segundo Por que que tem dois assassinos atrás de mim? Assim não vale E assim não dá Muita perseguição Um segundo Comendo um bolinho Depois que você aprende a jogar esse jogo fica muito bom, cara Olha lá Toma Corre, 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 corre Corre, corre, corre Olha lá, dois assassinos atrás de mim de novo Um assassino estava ali Ok Fiquei de forma pra disfarçar Mas agora tem que atrair outra Outra perseguição Fiquei achar outra agora Isso aqui de mudar de forma é muito bom essa habilidade Eu não sei ainda o preço do jogo pra dizer pra vocês Ó Aquela ali foi identificada como Como player, ó Deve ser a minha vítima Ó, below ela mesmo Ela mesmo assim fica fácil Ela aqui Tá escondida sim Toma Toma garoto Ó Tem que correr pra essa área Pra seu olhinho Diminuir ali, ó Quando você mata, seu olhinho fica vermelho Eu podia dar uma zoada nela ali Mas eu não quero zoar não Que... Sai daqui, rapaz Tá bom Tá em cima Tá neste andar aqui, ó Tô em terceiro Tô em terceiro Era pra tá em primeiro, né Aqui tem guardia Dois assassinos atrás de mim de novo Hum... Os dois estão colados em mim? Que isso? Sai daqui Troca de forma Caraca Me deixa A minha vítima tava aqui perto também Ah... Fica aqui pra diminuir a... O olhinho Senão eles me acham fácil Hum... Tá aqui Minha vítima... Cadê? A próxima Minha vítima tá perto Vem, rapaz Amor Não, não... Não... Não, não... Não... Não, não... Não... Hum... 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 Eu tô visível Ah, o olhinho tá vermelho é que eu tô visível O assassino tá perto... Deve ser esse cara Toma Ha 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 Toma um tapão na cara, garoto, pra deixar de ser malandro. Hum, tem um assassino aqui. Sai, sai. Ah, me estourou. Ah, não. Não, não, não. Mas o que podemos fazer? Foi boa, foi boa. Boa jogada. Tô em segundo, cara. Tomou bem feito. Morreu também. Ó, foi pra terceiro. Boa, tava em segundo. Esse jogo é bem legal. Se jogar com o amigo então, deve ser melhor ainda. Tá no mesmo andar. Tá below. Há embaixo. Uma corredinha pra ver se eu pego. Essa. Toma! Toma no Kengo. Toma zóadinha. Ó, ó, ó. Vai, 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 corre, 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 corre. Entra na área Dois assassinos de novo Estou em terceiro ainda Dois assassinos é covardia Fugir de dois Troquei de forma Tem um assassino aqui perto Ah, me pegou Pensei que era aquela ali que era a minha assassina Ele zoou ainda, 36 de favor Matei cinco já O jogo aqui é parecido com o Assassin's Creed Online Só que não tem mais né, Assassin's Creed Online Então Quem gostou do jogo Assassin's Creed Online Vai adorar esse jogo Ó, tá aqui Nesse andar, minha vítima Acho que agora tem um assassino Essa aqui, essa aqui Tomou Tomou garota Só foi fácil hein Tempo tá acabando Terminar em terceiro pelo visto Velho posicionamento até agora hein Troquei de forma Ou ali muda ali Quando troca de forma Vamos saber disso Vamos ver quem ganhou Acabou o jogo galera É isso aí galera Perseguição assassina Novo jogo Vai ser lançado em breve Está em Open Beta Joguei aqui Curti Muito bom Terminei em terceiro Matei seis Estonei um assassino Um caçador E Morri quatro vezes É isso aí galera Valeu Falou Fuuuui Tchau Tchau